Fala aí galera, tudo bom? Estamos iniciando mais um Ultimate News dessa semana, então já deixa o like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade da semana. Então, bora lá. Então vamos iniciando falando de uma categoria diferente da Ultimate Drift, que é a Ultimate Games. Pra quem não sabe, é o nosso campeonato virtual de Drift e venho com uma novidade muito legal, dizendo que as inscrições foram encerradas, tivemos mais de 100 pilotos inscritos para a primeira etapa da Ultimate Games. E uma novidade que a gente vem falar muito legal é que alguns dos nossos pilotos da Ultimate Games marcaram a gente lá no Instagram da Ultimate Drift, mostrando pra gente as novas plotagens, as novas skins que eles vão usar pra primeira etapa da Ultimate Games. E um deles é o Bruno de Pierre, que veio mostrar pra gente a BMW 135i dele, cupê, muito louco, como vocês podem ver aí no story, muito legal, ficou muito legal mesmo. E um dos nossos pilotos, como vocês podem ver também, é o nosso piloto Samuel Renault, que também tem um BRZ aí, muito louco, com uma plotagem muito da hora. Eu tô muito ansiosa pra iniciar essa temporada de 2021 da Ultimate Games. Então, se você é apaixonado a ir por Drift assim como nós, então não perca a primeira etapa da Ultimate Games. E agora, indo dos layouts, do virtual para o real, eu venho mostrar pra vocês uma novidade muito louca. Essa semana, o nosso piloto Guilherme Lima veio mostrar pra gente como ficou a pintura da E46 dele. Olha que louco, gente. Olha que linda. Cara, eu, sinceramente, eu não tenho nem palavras pra dizer o tanto que eu achei louco essa pintura que o Ney fez, como vocês podem ver aí no fundo da foto. Foi feito lá na NASCAR. Galera, olha que louco que ficou. Olha esse brilho, olha essa cor, olha que da hora, mano. Sinceramente, eu tô muito ansiosa pra ver esse carro batendo um sol, andando na pista, jogando aquela fumaça que a gente gosta de ver. Se vocês gostaram, assim como eu gostei, já comenta aí embaixo, já fala pra gente o que vocês acharam. E se tem mais algum piloto que tá fazendo alguma alteração no carro, alguma coisa, também já manda aí que a gente vai trazer aqui na Ultimate News. E agora, a gente indo de novo pra Laranjal Paulista, lá na oficina Pro X. Assim como alguns episódios atrás, a gente veio mostrar algumas atualizações de alguns carros que estão lá na oficina. E um deles, dessa vez que a gente vai falar, dando continuidade aí nas novidades, é da nossa piloto Bruna Genoim e do nosso piloto Renato Garcia, que estão fazendo basicamente a mesma coisa lá. Como vocês podem ver aí nos stories do Eric Medici, ele mostra que foi feito toda a parte tubular da frente do carro da Bruninha, já fez a fixação do intercooler, tá ficando muito legal. Ele até brinca aí que o carro da Bruna tá com o capô do Renato também. Ele mostrou também, aí logo em seguida, que vai fazer a mesma coisa que fez no carro da Bruninha, vai fazer no carro do Renato Garcia. E ainda falando do nosso piloto Eric Medici, cara, dessa vez eu não venho falar do carro dele, dessa vez eu venho falar uma coisa muito legal, uma novidade muito legal, que é uma novidade que ele fez uma estrutura muito louca na carretinha dele. Pra quem não sabe, geralmente ele ia pros campeonatos, né, levando a carretinha dele, aí puxando no carro, e ele vai continuar fazendo isso. Só que dessa vez, gente, como vocês podem ver aí nos stories, o Eric fez uma estrutura muito louca na carreta dele. Fechou tudo, colocou guinche eletrônico, colocou com a rampa eletrônica. Mano, o negócio vai ficar muito, muito, muito louco. Vai ficar tipo aqueles, aquelas carretas gringas, sabe? Cara, eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ficar pronta. E eu quero ver como vai ficar essa carreta pronta, plotada do jeito dele, e ainda mais saindo aquele monstro, que é o carro dele, o 240, saindo daquela carreta. O negócio vai ficar gringo demais. Agora a gente vem falar do nosso piloto Lúcio Turossi, que pra quem não sabe, tem esse chevetão aí muito louco, que já deu pau em muito importado. E a gente tava stalkeando o canal do Vitor Muller, que é o videomaker aí no meio do drift. E ele fala um pouco do carro do Lúcio, do que ele tá fazendo lá. E uma novidade muito legal, que eu tô muito curiosa pra saber, é que eles estão montando um JZ em uma BMW Coupé. Galera, eu não sei não, mas será que o Lúcio vai trocar o chevetão dele por um importado? Vamos deixar essa dúvida aí. Se vocês souberem de alguma coisa, também comenta aí que eu quero saber de tudo. E pra finalizar a Ultimate News dessa semana, eu venho com uma novidade muito, muito, muito legal. Mais uma novidade legal, né? Pra finalizar realmente com chave de ouro, é que o nosso piloto Bruno Barr veio com uma novidade em primeira mão pra gente, mostrando primeiro no vídeo dele que ele tava lá na Pneu Store buscando alguns pneus pra se preparar pra primeira etapa da Ultimate Drift. Ele até fala que era tanto pneu que até tiveram que pegar duas caminhonetes pra levar tudo que eles ganharam. E uma coisa muito legal que ele falou pra gente, que ele trouxe pra gente, é que teremos uma nova equipe de Drift na Ultimate Drift, que é a Pneu Store Drift Team, que será composta pelo Márcio Cabeça, Bruno Barr, Jorge Garcia e pelo Juninho, que é o Cabecinha, né? Que é o filho do Márcio Cabeça. Cara, essa novidade é muito legal. E ele até comenta sobre algumas coisas que eles podem fazer com essa parceria, né? Com essa nova equipe, que primeiro falando da plotagem do carro, que provavelmente vai ser bem parecida a plotagem dos carros aí, por também ser de uma equipe, né? Ser algo bem chamativo, bem legal. E uma coisa que ele comenta também, como vocês podem ver aí nas imagens, é que como eles estão em uma equipe, eles querem levar os carros todos juntos. Eles até falam de alugar uma cegonha, como vocês podem ver aí, e fazer o mesmo estilo que o Eric tá fazendo na carreta deles, só que muito maior, né? Fechar a lateral da cegonha, colocar o logo deles, colocar as coisas deles dentro, tudo certinho, e virar uma equipe muito louca de Drift. Então, assim como eu falei aí na novidade do piloto Eric Mads, eu também tô muito ansiosa pra ver essa equipe muito louca chegando lá nas pistas da Ultimate Drift, e mostrando, além das plotagens, mostrar essa cegonha muito louca, que eu tenho certeza que vai ficar da hora demais e vai chamar muita atenção. E foi isso aí, essa foi a Ultimate News dessa semana. Espero que vocês tenham gostado das novidades. se eu esqueci de alguma coisa, se falta alguma coisa, ou se vocês sabem de alguma coisa que vai passando ao longo dessa semana aí, já deixa aqui nos comentários que a gente vai ler tudo e vai trazer tudo aqui pra vocês na Ultimate News. Beleza? Então, a gente se vê na semana que vem. Até já!